olá tudo bem com você eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc e neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai ativar a nova central de controle do celular da xiaomi e como você utiliza de um jeito certo tá a central de controle bom essa central de controle aqui é a central de controle normal né que você puxa a barra de notificação e você tem os controles aqui também de wi-fi lanterna como você pode ver aqui só que na nova central de controle é diferente tá você tem a opção de puxar somente a barra de notificação e a central de controle aparece separadamente da área de notificação tá eu vou te ensinar como você ativa a central de controle e como você utiliza do jeito certo tá porque eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu encontrei uma certa dificuldade para usar a nova central de controle e quando eu descobri o macete correto para utilizar ficou muito mais fácil se você já está gostando desse vídeo já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal então bora lá para o vídeo eu vou abrir aqui o menu de aplicativos e vou clicar nas configurações do aparelho tá vim aqui nas configurações eu vou aqui na opção tela o celular certo e aqui na área de configurações de tela eu vou arrastar para cima e vou vir aqui nessa opção centro de controle e área de notificação e aqui você vai ver a opção usar o novo centro de controle eu vou ativar e agora eu puxando aqui eu tenho só a área de notificação eu não tenho mais o centro de controle tá olha aqui a nova central de controle como que é é separado das notificações aqui você vai ter só a central de controle você não tem a aba de notificações então eu vou explicar aqui um macete muito simples e fácil para você o lado esquerdo da tela da metade da câmera para cá se você puxar você vai ter a área de notificação certo e do lado direito se eu puxar eu vou ter a central de controle viu como é muito simples e fácil se eu puxar aqui do centro olha só é muito difícil para você conseguir abaixar a central de controle então aqui eu puxando do lado esquerdo né vou voltar aqui para a tela inicial eu tenho aqui ó puxando do lado esquerdo tem a área de notificação e puxando do lado direito eu tenho a central de controle muito simples e fácil se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like se inscreve no canal ative as notificações a e compartilhe esse vídeo com seus amigos que tem um celular da xiaomi e já enfrentou muita dificuldade oportunidade para usar a nova central de controle beleza valeu um abraço e até a próxima